A CIDADE NO BRASIL Ele está machucado? Ele está Que judiação Ainda acho que está machucado Tem gente aqui, né? Ele é muito forte? Tem que chamar o pessoal do meio ambiente Tem que chamar o Cezinha Ele é do meio ambiente É para deixar ele parado Mas é para deixar ele um pouco mais para a água Mais para a água? Mais para a água ele é mais forte Mas aí mais gente segura Cadê o Cid? Ajuda a segurar o golfinho Daqui Eu estou gravando Porque precisa segurar A bombinha aqui Espera aí mãe, vou gravar aqui Segura meu...